Fala meu povo galerístico, eu cheguei aqui na rádio, que... Ah, eu vim filmando aqui, achando que tava filmando que é esse telefone carniça aqui da minha filha, é um iPhone esse daqui. Mas, é, não sei, não sei se eu apertei o botão errado, o que aconteceu, só sei que não filmou. Então, é, eu tentei fazer meu trampo lá do Seato, mas não deu porque, né, como vocês estão vendo aí, aqui não tem energia. Então, perguntei lá pro guarda, ele falou que vai fazer um filme de terror. Trampo, trampo, crampo, do outro lado. Então, é, não tem energia aqui na Vila Vicentino. Quer ver, ó, vou apagar aqui pra vocês verem como é que tá. Ó, tudo escuro, ó. Ah, no prédio ali tem, ó. Ah, o que que ali tem aqui no meio? Aquelas luzinhas, tá vendo uma luzinha lá na frente, lá vai sumir, aparece, some, aparece. Então, lá é, é a luz de segurança. É aquelas luzes de segurança, aqui na rádio não tem, hein. Falar pro Paulinho colocar umas luzes de segurança aqui na rádio. Então, aqui tá tudo escuro. Pelo menos tá limpo, um pé de amor, né. Um pé de amor, um pouquinho assim, então. Um pé de amor, ali lá onde fica os peixes, ó. Os peixes devem estar dormindo. Será que os peixes dormem, hein? Vamos ver se os peixes dormem. Vamos acobrir. O que que essa coberta tá fazendo aqui? Os peixes aqui, deixa eu ver se os peixes estão dormindo. Não, os peixes não estão dormindo. A gente tem que limpar essa água amanhã, hein, galera. Olha, caiu um monte de coisa aqui em cima, aqui, ó. As caras estão dormindo, as caras. As caras estão tudo aí. Então, é o seguinte, tá sem energia. Eu vou ter que esperar a energia voltar, se ela voltar, né. E depois ligar tudo aqui pra depois ir embora. Vou ligar pros caras, falar que eu tô aqui, né. A Ana Molisa tá ali, ó. A Ana Molisa, querida. Tudo bem, filhota? Ela tá aí. Tá minha chujinha, mas tá tudo beleza. Né, querida? Falando pra vocês do farol da minha moto. Vou fazer um vídeo. Falei pra vocês que eu vou fazer um vídeo. Ela tem uns negócios ainda que tem que... Ai, meu Deus do céu, viu. Esse farol aí, diz que é novo. Eu acho que essa luzinha, a carniça azulzinha aí que não tá com nada, viu. Mas tem que dar um trato nela. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando ela pra vocês certinho. Né. As coisas que nós vamos mudar nela. Algumas coisas eu já comprei já, mas aí. Depois a gente vê o que vai fazer. Vamos aí pra dentro aí. Vamos ver o que tá acontecendo. O que vai acontecer. O que a gente pode fazer. Nossa, eu vi uma orfelizão gravando de moto com o iPhone. Ixi, até aqui dentro entrou, foi. Era um pedaço de plástico. Engravando bonitão, achando que tava detonando, mas nada a ver. Então depois nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos esperar, né. Vê se a energia volta. Ar-condicionado zero bala. Né. Então é isso aí. Tudo desligado. Bom que dá um descanso pros computadores, né. A mesa aí também desligada. Vou fazer um vídeo e mostrar pro aeromotocar. Quer conhecer a rádio aqui, ó. Fazer um vídeo e mostrar pra todo mundo que conhece eu aí pela internet. Que também acompanha a rádio. Pra gente ver qual é aqui. Beleza? É nóis. Aí depois eu volto com novidades. Ok? 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 Aí negada, eu acabei de falar com vocês, né. Que eu tava... Tava tudo escuro. Que vocês podem ver. Acabou de ligar agora. É. Acabei de falar com vocês aí que eu ia esperar. Eu apertei o stop e voltou tudo. Então eu vou mexer aqui. Aí depois eu mostro pra vocês quando tiver tudo ligado. Beleza? Vamos ver lá fora como é que tá, né. Ah! Lá fora também tem que tá aceso. Aí tá tudo aceso. É porque aqui, isso que tem prioridade, né. Quando acaba a energia. Porque aqui é um lar de idosos. Então não pode ficar sem energia no lugar desse. Aí se for uma coisa que arruma rápido, os caras vêm rapidão arrumar. Beleza? Então voltou a energia. Vou dar meus pulos ali. Fazer meus trampos, né. Colocar tudo na parada. Já era ainda. É hora da voz do Brasil ainda. Vai tá fora do ar. Fazer o quê, né. Não quer mais nada. Então é isso aí. Mostrar aqui o suporte do nosso capacete. Onde tá o iPhone. Eu vou ter que fazer um suportinho pra pôr o iPhone. Que o iPhone é pequeno pra parada. Mas vamos lá então. Dar início aos trabalhos. Aí eu volto pra mostrar pra vocês finalizar da hora que eu tiver indo embora. Ok? Fui! É, vambora. Vamos ver se vai dar certo agora de gravar, né. Apagando a luz aqui. Tá tudo certo, hein. Não tá, não. Tem um negócio aqui que eu esqueci. Tá certo, sim. Tudo beleza. Aqui. Aqui. Amanhã é dia. Olha isso. É dia 10. Tá certo. Aceitar. Beleza. Vamos embora, hein. Tudo certo. Quer dizer, o Paulinho. Vou dizer o Paulinho pelo da rádio que é mais fácil. Vou dizer o Paulinho pelo celular da rádio que é mais prático. Volta. Aqui. Paulinho. Que bosta. O que é esse propaganda aqui no WhatsApp? Fala, Paulinho. Beleza? Ó, agora é 9h20. Eu tô indo embora. Já terminei, já montei tudo aqui, o político de amanhã. Já organizei os programas que vai tocar à tarde, o especial de cantores e bandas também. E só que a hora que eu tava aqui, quando eu terminei a política, a energia caiu de novo. Mas só que, tipo, coisa de 5 minutos, menos de 10 minutos voltou. Então eu tô saindo agora 9h20 e eu não sei como que vai se comportar. Se vai cair de novo. Se cair, como não tem um no-break aqui, o computador vai desligar e depois não vai voltar. E se o Chico chegar amanhã cedo e tiver desligado, ele já tem que estar ciente que é o problema da energia. Beleza? Falou. Bom, agora vamos embora. Vamos ver se esse celular vai aguentar gravar até chegar em casa. Não precisa chegar em casa, né? Se chegar no meio do caminho já tá bom demais. Fecha aqui. Cadê a chave da moto? Tá na moto. O celular tá na bolsa. Óculos na cara. Eu esqueci meu óculos aqui sexta-feira. Hoje é segunda. Tá frio. Eu não peguei blusa porque de manhã tava calor. Amaro que não... Olha lá. Começando pingar. Oh caramba. Não sei se vocês estão vendo ali ó. Ah, e afogador do meu coração. Chegar em casa antes dessa chuva engrossar. Tá beleza. Senão vamos molhar no meio do caminho. Lá, 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 lá. O Jefferson é cegado. Ele abre o portão rapidão. Não dá tempo. O Dura se eu estiver indo pro lado da chuva. Não dá pra saber. Tá de noite. Pra que lado que tá... Vixe, nossa senhora. Quanta manga no chão. Caramba, se tivesse tempo eu ia pegar manga. Mas com esse tempo de chuva aí não vai dar tempo de ficar parando pra pegar manga aqui não. Vamos embora. Vamos embora, querido. Tomara que eu não tenha esquecido nada aí, hein. Eu não tô querendo voltar aqui hoje não. Se eu vou voltar, eu vou voltar só amanhã. Nossa, o vento fez um estrago. O que tem de manga no chão aí pra cima, cara? Eu vou ver se eu chego em casa antes da chuva. Falou, Jefferson. É nóis. Ainda bem que quando eu viro aqui que o sinal tá vermelho, eu fico feliz. Porque a hora que eu chego lá, ele fica verde. Dura quando eu chego aqui, ele tá verde. E é certeza que sempre ele fica vermelho. Não demora muito, não. Mas é meio complicado. É meio complicado. Eu vou dar seta. Não tem que ficar atrás desse carro aqui. O cara passou no vermelho. Mas aí é complicado. Pra mim não dá certo aí. A moto morreu. A moto morreu. Onde vai ser o velório. Como eu falei pra vocês, na minha moto, tipo, um pouco de querosene. Porque tem muita sujeira no tanque. A querosene, o mecânico falou que ela vai derretendo aos poucos a querosene. Só que quando ela entra no negócio aqui, já era. Mas esse cara tá que tá, hein. Aí eu não vejo. Aí, tio. Olha isso. Que lerdeza. Precisa isso. Vamos embora, galera. Olha o pessoal jogando bola. Aí sim, hein. Já joguei muita bola nesse bate-bola aí. Quando era novo. Eu não vou passar no sinal vermelho, não. Aí não vai passar no sinal vermelho porque tá gravando. Se não estivesse gravando, você passava. Não, eu não passo. Sinal vermelho de jeito aí, não. Quando tá pra ficar maduro, eu passo. Mas sinal vermelho, é embaçado. Se cair um pingo dessa chuva na onde grava o celular, já era. Aí vocês não vão ver mais nada. Mas beleza. Mas eu não peço que esse iPhone aqui. Se cair um pingo dessa chuva na onde grava o celular, a imagem é verdade. Se cair um pingo dessa chuva na onde grava o celular, a imagem é verdade. Se cair um pingo dessa chuva na onde grava o celular, a gente começa a passar. Dependendo da hora que você sai de lá, você passa nesse sinal aqui. Mas hoje não deu certo, não. E tá frio, hein. Nossa, olha aí. Eu tô de bermuda, sem blusa. Tá embaçado. E eu vou passar num lugar que tem frio, que faz frio, hein. Tem uma baixadinha na parte de casa, que é complicada. Ai, meu Deus do céu, viu. Não gosta de andar encapotado de moto, viu. Pode tá calor, pode estar aí que for. Acho que o negócio é andar... E rissado na capota. Eu tenho uva aí, ó. Minha lua não é pra andar de moto, que é... É, uma lua ela protege. Mas não é aquelas coisas, não. Mas hoje ela ia ajudar bem, hein. E a minha brusa também. Cheguei em casa, eu vou deixar a brusa no jeito. Porque amanhã, pra tá fazendo o céu que foi, eu vou sair de brusa. Eu não quero nem saber mais celular. Ó, já vou avisar o céu, já. Que é o seguinte. Se já não acabou, né. Não, não acabou, não. Acabou? Não, acho que ainda não. Se acabar aqui, a imagem, é porque acabou a memória do celular, acabou a bateria, alguma coisa. O bom pra usar o meu telefone é que eu sei o comportamento dele, hein. Eu posso sair de casa e ir até lá no Vale, que ele vai gravar. Aparece... Ai... É celular aqui da minha filha, eu não sei não como que ele vai se comportar. Eu não vou passar no vermelho, não, hein. Não, não dá pra passar no vermelho, hein. Não dá, embaçado. O titanapai aqui tá meio coisado, mas... Como que vamos? A minha também já esteve assim, filho. Tem cura. Ai, que frio do caramba. Shopping do celular. Nossa, só porque eu tô com frio, o sinal tá demorando. Aí eu acho que eu vou molhar, hein. Não ficou verde ainda, agora ficou. Vamos? Vamos. Nossa senhora. Vou pegar o máximo de sinal verde aberto, senão eu tô lascado, hein. Agora me dando certo ali, ainda bem. Ai, meu Deus do céu, que frio. Pra batalhar muito esse som aqui, eu tô com a tristeza, hein. Ai, meu Deus do céu, que frio, que frio, que frio, que frio, que frio, que frio. Vixi, agora até abri essa carniça. Imóvel à venda. Aqui era... TV... 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 TVC. Bauru.com Vai, mané. Aí tem alguém aí aproveitando um pouquinho do laranja. Já era. Não sei que esse... Como é que chama, Geraldo? É, scooter, né? Acho que aquele cara ali é um scooter, hein. Que ele saiu rasgando antes do sinal. Eu não sei se esse cara vai querer entrar aqui. Não tá dando certo. Mas é melhor manter uma distância, segura. Mas não dá pau. Eu já tô dando a minha aqui, ó. Já vi aqui. Deixa eu ver. Se a chuva já passou aqui. É, aqui acho que já molhou bastante, hein. Tomara que ela esteja indo pra um lugar onde ela já tenha trabalhado e já foi embora pra casa. Meu Deus do céu, que frio! Tudo que não tem... Não tem escape, galera. Não pode falar, galera, hein. Nos vídeos do God. Nem nos de motovlog não pode falar, galera. É, ó. O busão vem vindo ali, ó. Diminui. Pra pegar a velocidade. E as letras do busão vermelho eu nunca vi, não, hein. Ah, não é busão, não. É uma ambulância. É uma ambulância. Nossa, eu pensei que eu ia chegar a ter, senão ela tá verde. O enverdeleu e o vordalengou agora. Como eu tava falando, não tem escape, gente. Todo lugar que eu vou pra casa tem uma baixada. O pior é que tem um lugar que tem duas. Duas? É. Por onde eu vou tem duas baixadas. Tem uma perto do Estorio 5. E tem uma baixada dentro do rio lá. Onde asfaltaram a rua. E a rua agora tá bacana. Ainda bem que esse não já vai ficar verde daqui a pouquinho. Só segurar um pouco aqui e já era. E demorou. Vamos que vamos. Eu não sei se tá filmando ainda, mas se tiver filmando ainda, segura a peteca com nós, hein. Ó o Renegade passando, rasgando aqui do lado. Essa rua aqui é o seu nome, hein. É o Aeromotocar, sabe o nome das ruas, das bocadas dele lá tudo. Eu não sei não. Falou que a rua lá que ele tava passando outro dia no vídeo era grande demais. Essa rua aqui, não sei o que. Eu falei, não, mas eu não vou no final dela, não. Porque ela tava muito longe. Tá, mas eu tô indo, hein. É nóis. Eu não sei qual que é a rua mais extensa de Bauruco. Só que é o seguinte, eu não sei qual é que é desse celular aqui, viu. Porque eu saí lá do Ceaca, eu fiz ele pra gravar e coloquei ele aqui no suporte que eu fiz do capacete. Chegou na rádio, ele não tava gravando. Eu sei que a tela dele tá acesa. Agora eu não sei, vai que ele... Sei lá. Eu tô montando um esquema pra não colocar nada na tela dessa pexiga aqui pra não poder parar de gravar. Senão a gente vem falando, gastando português, gastando verbo e o negócio não tá gravando. Vem vindo um monte de carro lá, dá tempo? Não, dá tempo? Dá tempo? Dá certo agora. Isso, dá tempo sim, que tá carcado, mas dá tempo. Aí, filho. É que tem uns buracos ali, não pode correr tanto, sim. Aqui é andado tampando uns buracos, viu. Deixa eu ver. Esse meu buraco favorito tá aqui. Tem um buraco aqui que eu sempre tentava escapar dele, eu não conseguia. Aí ele aqui, ó, já era. Fechado. Tá fechado, filho. Tá fechado comigo, buraco. Já era, filho. Eu acho que o vento tá atrapalhando o meu som, é mais, beleza. Vamos que vamos. Se eu não me engano, o iPhone grava aí, move, né? Move é. Quanto move, né? Óbvio, move, sei lá. Ainda bem que o Premiere reconhece as carniças aí, tudo. Ó, já dei um pingo dentro dos meus olhos, que é o de capacete e tudo. Embora que eu tô com a viseira aberta, né? A viseira do meu capacete tá meio embaçada. Eu tenho outro aberto, mas não aberto, não dá pra pôr um suporte. E, como eu falo, vocês viram, eu não sei se eu deixei o vídeo aí, mas talvez eu deixei aí do começo do vídeo, a hora que eu tô saindo da rádio. Mandei a mensagem lá pro nosso presidente. Falei pra ele, falei, ó, filho, tô indo embora, hein? Aqui tá tudo certinho, tá tocando os trens aqui, já escondei os três minutos que passou do meu programa por causa da falta de energia. Se cair, já era. Pelo menos tocou os jingos, os áudio político que tinha que tocar no horário. Só que não tocar no meu canal pra eu falar nada, né? A coisa é de graça. Sem energia aí, eu não volto. Ah, não volto não. Hoje não. Amanhã, se for no meu horário, tiver problema, eu tenho a obrigação de ir, né? Aí eu vou. Compromisso, meu compromisso. Agora fora, assim, aí não dá pra agortar, né? Eu morro ainda. Nesse tempo. Nossa senhora. Que frio do caramba. Geralmente aqui é frio também. Vamos ver como é que vai tá aqui agora. É que tá com vento. O vento eu acho que leva um pouco. Pode, deixa eu ver. Mas tá embaçado. Tá embaçadíssimo. Ai, meu Deus do céu. Sei lá, grava, filho. Grava até no final. Eu só quero fazer um teste, senão eu não vou exigir muito você não, tá? Você já me ferrou, porque o vídeo que eu fiz saindo do céu aqui no Lapa Rádio ficou da hora. Mas... Você não gravou, né? Fazer o quê? Eu não vou te bater por causa disso. Mas na próxima você apanha, hein? Sem falar que eu tava indo, aí tudo iluminado. Aí é o que eu passei do viaduto por cima da rodovia lá. Sei lá, que é aquela carniça daquela rodovia. Rodovia que é a primeira e da outra. Aí tava tudo escuro. Eu falei, é por isso que a rádio tá fora do ar na internet. E por isso que eu não consegui acessar o computador lá do meu notebook do outro lugar. Beleza? Mas aí, nós estamos chegando em casa. O farol que me iluminado, né? Vamos passar uma escuridão aqui. Eu acho que tá filmando, hein? Porque a tela tá acisa. Senão eu já tinha apagado, ó. Vamos virar, dá seta. Eu não dei seta? Dei seta. Eu dei seta pra caramba. Eu sou tarada de seta. Eu sou um nóia de seta. Ah, eu dou seta até pra... Não sou um seta pra manobrar no quintal de casa, mas é perigoso, hein? Tá, ligar seta. Alguém vai se distrair, olhar a seta, piscando. Vai prestar atenção no que você tá fazendo. E não vai te atrapalhar. E não vai se machucar. Não dá pra você ficar aqui direto. Agora os homens me deram um tempo. Descansou. Gente, eu tava vendo uns vídeos de um colega que eu digo assim, porque ele é brasileiro, né? Um patrício, um conterrâneo. Ele mora nos Estados Unidos. Acho que é Pedro Landim. Ele é motorista de caminhão lá. Aí eu vi um vídeo dele que ele falou que os homens parou ele, a polícia parou ele. Mas nada a ver. Eu não sei se tinha parado. Porque no vídeo ele não fala se parou mesmo ou não. Fala Japão. E... Aí eu tava conversando com uma policial que é brasileira. Mas no tempo do vídeo ela era policial. Agora ela não é mais não. Eu tava vendo os vídeos dela lá. Ela é legal. Tava falando o que precisa lá pra ser policial nos Estados Unidos e tudo mais. Gente, eu tô conseguindo chegar sem chuva, hein? Que beleza. Assim, peguei uns pingos lá atrás, né? Mas é só uns pingos que não dá nada, não. Não compromete a minha integridade física. Que a água machuca. Hoje não é dia de tomar banho. Dia de tomar banho é sábado. Sábado não. Todo dia primeiro. Eu tomava todo sábado. Mas sábado, de um sábado ponto, eu ficava muito longe. Aí agora eu só tomo dia primeiro. Chegamos. Agora eu vou conferir se gravou. Se gravou, põe no canal. Se põe no canal, vocês deixam like, deixam comentário. E é nóis. Ok? Ok? Ok. Aí vocês sabem já do segredo, né? Segura no... Segura aqui no... No croque. Pega a chave redonda. A redonda é do portão. Aí abre. Outro dia eu deixei a chave no portão e esqueci. Pegaram. Ainda bem que quem pegou era parceiro. Já era. Vamos que vamos. É, aqui ventou bem também. Só não choveu. Ah, choveu sim. Ó uma latinha. O que essa latinha tá fazendo aqui? Vou levar essa bicicleta pra arrumar. Graças a Deus, mais uma viagem completa. Vamos que vamos. Obrigado pela companhia e até a próxima. Fui. Fui.